Fala galera de Atamente, meu nome é Bruno Frantz Eu sou Amanda Borges Primeiro, ative as notificações e se inscreva no nosso canal para que você receba todas as notificações e todos os avisos de todas as aulas, de todas as dicas que a gente vai dar aqui no nosso canal Hoje um treino para queimar muita gordura no conforto da sua casa Para você nunca mais precisar ficar mil horas numa esteira, beleza? Bora começar? Bora, vamos lá Primeiro exercício, polichinelo salto, a Amanda vai fazer em uma intensidade mais baixa e eu vou fazer em uma mais alta, beleza? Se você está começando, vem comigo devagarinho, tá bom? Respira pelo nariz, solta pela boca Vamos lá Lá em cima dos braços 10 segundos Eita, nós Aí Relaxa, 10 segundos Mais 10 segundos Elevação, futebol Direita para cima Joelhinho lá em cima Postura Olha para o horizonte Puxa o ar pelo nariz Solta pela boca Bora Energia Começa a segundos E aí Não decide com rotação Postura Direita de vocês Não consegue saltar ainda Não consegue saltar ainda Mas está alinhando Segue, segue firme hein Vamos lá 10 segundos 10 segundos Bora 10 segundos Bora Próximo exercício Próximo exercício Pézinho atrás E bora Isso é o ritmo Vamos lá 10 segundos Pode treinar em qualquer lugar Acabaram as desculpas Sem academia Em casa, na praça, na praia Pulo frente e trás Vem baixinho Se não consegue, se consegue já Mete o louco aí 10 segundos Eita, respira Respira, respira Vamos lá Aí Pode curar E o último Louquinho Louquinho Puxa com força lá atrás Braços e pernas, hein Vamos lá Derreta essa graça Eita Vamos Tira a bunda da cadeira Vamos Acabando, acabando Vamos Muito bom Se você chegou até aqui Você é uma pessoa Fantástica Lembrando que se você estiver Começando Pode fazer 1, 2, 3 Importante 4 rounds O importante é que você faça Se você realmente faça Esse treino É importante você dar até 1 minuto e meio De intervalo entre cada round Como a gente fez agora Descanse 1 minuto e meio E pode repetir ele até 4 vezes Se você gostou desse treino Não se esqueça de deixar o seu likezinho Deixar o seu comentário Para a gente saber se o treino está queimando a graxa Mesmo Está derretendo a graxa No conforto da sua casa E também Se você quer saber mais Quer saber como eliminar até 10 quilos em 10 semanas E entrar para o Diretamente Sentir na pele O que é derreter a graxa Tem um linkzinho aqui embaixo Aqui em cima na descrição Clica lá que você vai saber Como é que funciona o nosso programa Interim Beleza? Valeu Estamos juntos Diretamente na área É nóis Bora derreter a graxa E deixa eu mostrar o seu treino Valeu